Meu amor, essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Há três coisas das quais sempre devemos lembrar e praticar A fé, a esperança e o amor Os quais valem para todos sempre E o maior deles, no entanto, é o amor Eu amei E o maior deles, no entanto, é o amor 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 Se você vai casar? O maior deles, no entanto, é o amor O maior deles, no entanto, é o amor O maior deles, no entanto, é o amor A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.